Boa noite, o poder da calcicustância, o que pode acontecer é nós largarmos de ser fracos, não deixarmos coisas, palavras nos ofender, temos que ser mais fortes. A palavra machuca mais do que uma faca, a palavra machuca mais do que uma faca, é um poder de calcicustância que se torna. Quem ofende um amigo é um assassino, isso está na grande sabedoria. Vamos ser mais fortes. Se alguém achar abusar de nós, vamos nos fortalecer, que a dificuldade é para nós levantarmos. Não vamos nos sentir fracos, porque tem muitas pessoas que são negativas, igual eu estou começando a fazer o YouTube, quantas pessoas falaram, ah, isso não vai dar certo, ah, você, ninguém vai te visualizar, o que você vai fazer lá, as pessoas negativas, fortalece você, seja forte, não olhe a força negativa. O melhor amigo é aquele que está com você em todas as horas e diz assim, você vai conseguir. O único jeito de ver se algo...